e fazer um confere aqui tá uns 15 e 16 nós vento bom mas a marinha tá seca tá começando a encher agora daqui uma horinha as ondulações vão ter vão saber melhor esperar o tempo que eu arrumo as coisas chamo uber vou usar 1.300 E aí beleza eu tu baixa esse banco para lá por favor pode deitar tudo por favor E aí Saí de casa está uns 16 nós, maré seica enchendo, agora deve estar meio maré enchendo, ainda está seca, mas o vento está bom, dá para ver. É uma brincadeira, viu? Aqui, meio maré, rolou umas 2 dias, dá para brincar no sul. Aqui é a Oficina 23 e o ponto do mar. Maré seca, sencegada entrar aqui. A maré está mais cheia, não quebra cor, onda grande quebrando na beira. Agora a maré tem que preocupar só com o fundo, mas eu acho que já tem para cobrir as pedras. A maré ainda está seca, está quebrando umas olhinhas aqui. Acho que vai dar até para brincar, pegar uma, só para dizer filmar. Tchau. Abertura Abertura Os pescoitos Abertura O vento está bom ainda Deu para pegar um dia na beira A maré está enchendo E o fundo ainda está raso ali Mas ainda quer uma mudança Mas quero perder o foco aqui Senão vou me desgastar A ideia aqui é a seguinte O vento está vindo daqui Vai bater na praia aqui Então Se eu for descer reto agora Vai demorar menos de 5 minutos Rapidinho eu vou chegar Então a ideia é ganhar uma altura Pra ir descendo de través O vento tá vindo aqui Eu vou tentar ficar cortando pela direita Pra ganhar ângulo e tentar ficar Paralelo à praia Descer mais distância E não chegar tão perto da praia Porque senão as úlulas Ficam perto de qualidade Ficam muito chocho Sem força E aí quanto mais chocho Mais firme fica E menos divertido a ideia é entrar E pegar as ondulações Desceram nessa linha aqui Aqui já dá pra ver diferença As ondulações já estão mais balançando Mais em pé Já dá pra empurrar Mais segurança Acho que vale a pena dar uma subida Já e voltar um pouco Entrar um pouco no pump Ver se vai dar pra acompanhar isso Mas antes eu vou tomar meu gelzinho aqui Porque tomei café da manhã muito cedo Agora já tô Já tá batendo cansado E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?